As cartas de sensibilidade ambiental ao óleo, cartas sal, tem como objetivo principal mapear ambientes que podem ser atingidos em casos de acidentes envolvendo o derramamento de petróleo, para que seja possível minimizar os impactos negativos. Um dos ambientes a serem mapeados nas cartas sal são os costões rochosos, que apresentam uma dinâmica de transição de áreas sujeita a mudança no nível das marés, ação das ondas e ventos. Pode ser dividido em três zonas principais, de acordo com o nível da maré, ou seja, o supralitoral, onde a água raramente alcança, recebendo apenas borrifos de onda, o médio litoral, que está diretamente em contato com a maré, e por fim, o infralitoral, que fica submerso na maior parte do tempo. A severidade do impacto do óleo nos costões depende de diversos fatores que influenciam na classificação do ISL da seguinte forma. ISL-1 para costões mais íngremes e expostos à ação das ondas. ISL-2 para os que são um pouco menos íngremes. ISL-6 para as encostas que são formadas por blocos arredondados. ISL-8 para os costões que estão menos expostos à ação das ondas, o que faz com que o óleo permaneça por mais tempo nesses casos. ISL-2, sendo assim, com o auxílio das cartas de sensibilidade ambiental ao óleo que se torna possível conhecer estes aspectos e tornar as decisões pertinentes para cada espaço afetado em caso de incidentes, levando sempre em conta o grau de exposição dos costões às ondas. ISL-3 saisilis ISL-58 ISL-5 Tchau, tchau.